Os cavaleiros seguiram seus caminhos até o Palácio de Valhalla. Passando por uma floresta perturbadora, Seiya sente o cosmo de Marim. E enquanto ele andava pela floresta em busca dela, o guerreiro deus conhecido como o mais inteligente de Asgard, a Obelich de Magris da Estrela Delta, apareceu. Albelich! O que você fez com a Marim? Marim? Ah, você quer dizer a garota qual acabei de dar um jeito? O quê? Olhe ali, Seiya. Marim! Albelich! Solte-a! Você está causando problemas para nós, mas isso vai acabar. Esse cristal de ametista está imbuído com uma magia que drena a energia vital da pessoa. Estou bem curioso para saber quanto tempo a Marim vai durar. Marim! Eu vou tirar você daí! Por favor, aguenta firme! Lá vou eu! Albelich! Deixe-me contar uma coisa. Se eu morrer, a Marim ficará presa lá até ela morrer também. O quê? Se você realmente deseja salvá-la, ajoelhe-se agora e jure lealdade a mim. Você também deve entregar a Safira de Odin de Thor. Eu sei que está com ela. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Imbecil! Não espere sair vivo disso. Lutem! Você quer te amadar? É uma decisão difícil assim para você? Maldito! 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 Tem como? Se meu sentido estivesse entristar em cima. Maldito! Nem pense em tentar morder sua língua. Maldito! Enquanto estiver aí, até mesmo cometer suicídio está fora de questão. Sua energia vital será completamente estudada. Maldito! 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 Não posso evitar que ela morre, Mari! Por favor, Mari! Eu te bebo a minha vida! Você é a minha mestra! Mas... Eu sou um cavaleiro de Atena. Por isso é meu dever defender essa ori que protege esse mundo do mal! Entregue essa filha de Odin e ajoelhe-se diante de... Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Ah... está pronto para desistir e entregar a Safira de Odin? Você quer que a Mari morra? Eu sou... um cavaleiro protetor de Atena. Mari! Mari! Mari, você entende? Não entende? Ora, ora... Um cavaleiro de Atena vai permitir que um de seus aliados morra? Cale-se! Se deseja... continuar com vida! É melhor deixar a Mari em paz! Maldita seja a sua estupidez. Isso não teria acontecido se você tivesse feito o que eu mandei. A energia vital de Mari começou a ser drenada. Mari! Coraça ametista! Alberite! 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 Seiya! Logo você será um corpo sem vida. Desista de uma vez. Colocar o Anel de Nibelungo no dedo da Senhorita Ilda lhe deu poder suficiente para dominar este mundo. Porém, se eu coletar as sete safiras de Odin, terei em minhas mãos a espada de Balmungo. Balmungo, derrotarei até o mal que tomou a Senhorita Ilda. Com a espada de Balmungo em minhas mãos, eu, Alberish, terei o mundo aos meus pés! Marim! Seiya! Seja bem-vindo, Yoga de Cisno, ao meu cemitério de cavaleiros. Se eu morrer, tudo o que você conseguirá tirar dessas ametistas será o cadáver de seus amiguinhos. O quê? Somente o meu poder poderá libertar os seus amiguinhos. Então, Yoga, qual será a sua jogada? Não é preciso palavras para lutar, imbecil. Não espere sair vivo disso. Lutem! Se eu derrubar, será que seu amarelo é um morrer? Preste atenção. Se me der a safira de ouvir de Hagi e jurar lealdade a mim, eu os deixarei viver. O quê? Mas isso é uma piada. Será mesmo? Você está prestes a deixar seus amiguinhos morrer? Se conseguir conviver com a morte de hoje, então venha lutar e óbvio. Eu tenho que pegar a safira de odio dele. Eu sinto que nós estamos ficando sem tempo. Acorda-se! 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 Deve estar ainda mais forte, o que fazer? Será que você não se importa com seus amigos? Cale-se! Yoga! Posso sentir que você está evitando. Unidade da natureza! Unidade da natureza! Espíritos da natureza! Ofereço esse sacrifício a vocês! Façam o que quiser com isso! Este é o fim, Yoga! Dance! Deu simples! E diamante! No caixa de frio! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Yoga. Vou acabar com você com uma técnica passada por várias gerações da Casa de Alberes. Unidade da natureza! O que está acontecendo? Não! Cavaleiro de Cisne, Yoga. Estou impressionado. Mas você vai morrer. Pouraça ametista! Shiryu. Yoga. Agora eu cuidarei disso. Então você é o Shiryu. Discípulo do Mestre Ancião dos Cinco Picos. Sabe quem sou? Deixe-me contar uma história. De acordo com os registros de Alperes de 13, meu antepassado há seis gerações, seu mestre e ele, há muito tempo, se enfrentaram em um combate. Ouvi alguma coisa sobre isso do meu mestre. Meu ancestral foi derrotado naquele dia. Mas hoje, vencerei em seu nome. Isso é o que veremos. Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você, imbecil. Não espere sair vivo disso. Lutem! Você também tem uma safira de Odin, não é? Entregue a água. Sim. Eu tenho a safira de Ferrir comigo. E precisamos dela. Está na hora de acabar com isso, salvar Hilda e defender Atena. Não a darei a você por nada. Sim. Todas as sete safiras de Odin estão destinadas a ser. Você é meu ator. Eu comprei. Aditual. Águia. Sem vítimas. E a mim. Você é meu ator. Com essa, eu já terei uma quatro. Espíritos da natureza, não te divirtam-se consumindo o corpo do chão. Mas que tópica. É como se a floresta inteira lutasse para obter a vida. Não vencer a época. O mestre ensinou isso uma vez. Para me tornar Uno com as árvores. E nada terei até mesmo. Um motivo não existe o desenvolvimento do chão. Como isso é possível? Sem sentido de perdiço na técnica. Tenho que fazer o seu supor. Chino. Tereço ter que dizer isso, mas o Seiya e a Mari acabam de levir. O quê? Seiya, parão! CULHERA DO DRAGÃO! VENCEDOR! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Alberith, Hilda está sendo controlada por outra pessoa. Eu já sabia de tudo. Você vai jogar essa carta agora, é isso? O quê? Eu vou obter a Espada de Balmung e reinarei sobre este mundo no lugar da Senhorita Ilda. Você... você deveria protegê-la. Você não deveria matá-la. Eu nunca vou deixar que você pegue a Espada de Balmung. Você abandonou a sua armadura? Agora, vejo que aceitou sua derrota. Então pode morrer agora mesmo com ceia! Coraça Ametista! Alperit, você perdeu! O quê? Você não pode usar a unidade da natureza junto com a Coraça Ametista. Sabia que usaria a Coraça Ametista se eu me despisse de minha proteção. Neste momento, apostei tudo o que tinha. Não! Como pude me enganar? O que houve com ele? Ceia! Marin! Marin! Vem com a gente! Marin, não podemos te deixar aqui! Ceia! Pare de agir como se fosse uma criança! Vá! Siga em frente! Marin! Está bem! Yoga! O Shiryu derrotou Alperit. Agora temos quatro das Safiras de Odin. O quê? É sério? E o Shiryu? Ele disse para seguirmos em frente. Ele nos alcançaria. O Shiryu? Muito top, né galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E você que é novo no canal, já se inscreve aí. Ativa o sininho. Marque todas as notificações, galera. Porque aqui tem Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal, se você gostou mesmo desse episódio, deixa aquele like que foi muito da hora. Deixa o like aí que ajuda demais a galera da Crocs Games. E tem mais, pessoal. Nós estamos com o nosso perfil lá no Instagram. É só você procurar lá no Instagram, arroba, arroba, crocs.games. Nós estamos lá também. Pessoal, até o próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Vou ficando por aqui. E fui! Porque gameplay é na Crocs Games. Tchau, tchau, tchau.